Diretamente é, Stocks Love Fuck Minha princesa Cinderela Vamos colar na goma sem ter uma vela É o casal mandar que ela dá minha quebra Nós chave e atudão, não vai me despavela É minha princesinha e gosta de dar uns tragos Pensa numa morena do cabelo cacheado Essa donzela é pra minha vida Se Deus abençoar, nós vai ter uma goma linda Conheci essa mina lá na fundão Veio com os papos, sério, pana, fica befe, irmão Tá junto comigo e não erra, não Toma xixinho, fuma e fuma daquele balão Italarica não arruma nada Se vem brotar na base, ela saca da quadrada Pensa numa morena bem chutada Defende o que é seu e é poucas palavras Então vem amor, fica com seu pretinho Não me abandona, não prometa, meu carinho E também aquele do bom Do bom Do bom Amor, fica com seu pretinho Não me abandona, não prometa, meu carinho E também aquele do bom Do bom Minha princesa cinderela Vamos colar na goma sem ter uma vela É o casal mandar que lá dá minha quebra Nós chave e atudão no baile de favela É minha princesinha e gosta de dar uns tragos Pensa numa morena do cabelo cacheado Essa donzela é pra minha vida Se Deus abençoar, nós vai ter uma goma linda Conheci essa mina lá na fundão Veio com os papos sendo o pana fica befe, irmão Tá junto comigo e não erra, não Toma xixinho, fuma e fuma daquele balão E talarica não arruma nada Se vim brotar na base, ela saca da quadrada Pensar numa morena bem chutada Defende o que é seu e é poucas palavras Então vem amor Fica com seu pretinho Não me abandona, não prometa, meu carinho E também aquele do bom Do bom Do bom Amor Fica com seu pretinho Não me abandona, não prometa, meu carinho E também aquele do bom Do bom Ah, 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 ah O Pai Jesus O Pai Jesus O Pai Jesus Diretamente Estou de Lopax Estou de Lopax